Olá pessoal tudo bem? Rodrigo Langelli da Escola de Mountain Bike, hoje com uma dica para bike nova. Recentemente eu troquei a minha bike e acabei comprando os terrenos aqui na trilha, uma trilha que eu estou acostumado a fazer, que eu consigo passar os obstáculos, mas quando a gente está de bike nova, principalmente bike com geometria diferente, demora um tempo para a gente pegar o tempo da bike, recuperar os movimentos para conseguir andar igual com a bike nova. Então leva um tempo aí para a gente regular a suspensão e a dica é exatamente isso, estar de bike nova entra na trilha um pouco mais tranquilo, tenta aos poucos acertando a regulagem da bike, calibragem de pneu, regulagem de suspensão e mesmo o fit de mountain bike é um fit que é um pouco mais dinâmico. A gente faz o fit, mas existem alguns pequenos ajustes que a gente acaba fazendo na bicicleta para andar em diferentes terrenos. Então essa é a dica de hoje, se você tiver alguma sugestão para regulagem de bike nova, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida e se você ainda não assinou o nosso canal, faz isso para não perder as próximas dicas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima dica.